o velho 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 nova era games jogos para playstation 3 playstation 4 e xbox one em mídia digital vamos que vamos galerinha do youtube beleza que quem fala mais uma vez é o dato trazendo mais vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera nesse momento eu vou ensinar como você colocar uma turnagem moda de aqui no seu rock knife um bagulho muito foda vai ficar totalmente diferenciado aí de alguns caras que não vêem os vídeos lógico quem vê o vídeo de outros youtubers tecnicamente vai também fazer rapidinho essa paradinha então nós vamos aqui primeiro em capô certo você vai comprar esse capô ouro e comprar o capô original e selecionar o capô super compressor dragster certo você vai ficar colocando para cima e para baixo quando do nada galera vamos aqui ó para cima e para baixo tal e quando do nada vai ficar assim tá vendo totalmente zen tá vendo aí galera sem nada tudo bonitinho eu particularmente não gosto então não vou deixar assim só vou mostrar para vocês como é que vai ficar afinal o final disso porém eu não curto e você vai vir aqui em lataria certo e você vai se comprar a lataria aqui circular e mesma coisa vai ficar colocando para cima e para baixo até que os para lamas simplesmente sumam sumiu o para lama como vocês viram aí ó meu rock knife tá totalmente bugadasso tá vendo tá sem aquele aquele turbo do dragster em cima porém eu não curto muito então eu vou trocar aqui aqui certo para mim o que vai ficar mais interessante mesmo seria lataria e não sistema de capô no caso do capô eu gosto desse aqui ó tá vendo aqui eu curto esse aqui então eu vou ter que fazer novamente a paradinha aqui na lataria para que vocês possam ver seleciona de baixo vai lá para cima para baixo até o para o negócio ficar bugadão quando bugar era aí aí quando bugar simplesmente você vai soltar aqui certo cima abaixo cima abaixo no direcional pera aí ainda não foi aí ficou seleciona lataria original e você já pode sair aqui com o seu carro e ele já está totalmente moda de aí com vocês viram tá muito louco diferenciado um pouco diferente do que a galera vai ter para poder jogar então é basicamente isso você gostou não esquece deixar o seu like se você gostou mais ainda favorito esse vídeo na descrição do canal se inscreva para estar acompanhando mais mais vídeo as redes sociais do canal estão todas aí na descrição não esquece de adicionar para que você não possa perder o conteúdo também as pages de GTA a qual faz parte que mais uma vez agradecer a todos vocês e já muito obrigado a todos fiquem com Deus até o próximo vídeo um forte abraço beijo nessas suas bonas gostosas e gordas e fui